Então, eu como governador, o presidente Jair Bolsonaro como presidente agora, vai entender que principalmente nessa área de saúde, onde nós estamos tratando de vidas, de vida, é algo que nós temos que respeitar os protocolos definidos pela Organização Mundial de Saúde e também pelos técnicos do Ministério de Saúde. É aí, está certo? E fora daí, não há salvação. Tem que ser dentro desse rito. Lógico, tem um Estado que pode ter um protocolo com menos período de quarentena, outros têm que ter mais. Eu posso citar a você, eu em Goiás, por exemplo, a região do entorno de Brasília, é a região que é, indiscutivelmente, a região que eu mais me preocupo com ela é meu tendão de Aquiles, ali. Aquela região, 1 milhão e 200 mil goianos pela contaminação em Brasília, que hoje é uma contaminação comunitária disseminada. Agora, já a região sul do Estado, eu talvez já vou poder abrir mais cedo. Então, você entendeu? Não tem um tratamento único. Agora, quanto não ter um gesto humanitário, eu também não iria com a dureza sua, porque ele se sensibilizou e mandou buscar os 34 brasileiros que estavam em Wuhan, onde muitos mandatários deixaram os seus compatriotas lá na China. Então, acho que...